Olá pessoal, eu vou ensinar a vocês hoje como é que faz para juntar dois ou mais arquivos PDF em um só arquivo. Eu tenho aqui, para demonstrar, eu tenho três arquivos separados aqui, três arquivos PDF. Cada um com um texto, né? O primeiro página 1, o segundo página 2, o terceiro página 3. E eu vou utilizar um programa na internet para, um programa não, um serviço na internet para juntar os três arquivos em um só. Não vou baixar nada, não vou precisar instalar nada no computador. Você vai aqui no Google. Procura, por essa, esse site. Merge PDF. www.pdfmerge.com Você vai unificar os três arquivos em um só PDF, sem precisar instalar nada na máquina. Aí você vem aqui, no site. E aqui tem, ele pode juntar até mais de quatro arquivos. Você pode clicar aqui para juntar mais de quatro arquivos, ou quantos quiser. Aí eu venho aqui, clico em escolher arquivo. Vou na área de trabalho e vou para o primeiro arquivo. Página 1. Aí ele já apareceu aqui. Escolho outro arquivo. Página 2. Escolho mais um arquivo. Página 3. Abre. Pronto. Aí você clica aqui em Merge. Nesse botão Merge. E automaticamente ele vai unificar os três arquivos em um só. E vai mandar para o seu browser, sem precisar instalar nada no computador. Pronto. Ele já baixou. Está aqui o arquivo. Já está na minha pasta de downloads. Aqui o arquivo unificado. Página 1. Página 2. Página 3. Pronto. Está no meu downloads o arquivo. Pronto. Para demonstrar, eu vou mostrar aqui o arquivo unificado. Um arquivo PDF único que contém os três outros arquivos PDF. Que é a página 1. Página 2. Página 3. Unificou um arquivo só PDF. É fácil e rápido. Não há dificuldade e não precisa instalar nada no computador. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.